Música Alguém quis ser pai, me pode descer Aonde foi? Nostro ouro, pau, Brasil Há esse tempo que se foi Desta terra tão penecida Isso remetiu em outra obra E oito de soja, maiz e carne Alguém quis ser pai, me pode descer Como louco consigo, é o antigo caminho de Peabiru Quem viene de Santa Catarina, Paraná Paraguai arriba e cruzar Sudamérica Sobre lá promessa e deu um Eldorado Pegaram almas aventureiras Sempre buscando horizontes Incluso conquistaram cadenas, montanhas E assim é o Pacífico, era azul Alguém se pá pode ter sido onde iremos estar E esta imensa franja horizontal Cuiu nombre é te ordenado Donde reina e manda qualquer loeira Donde o rei pode ser um foragido Alguém que sepa me pode descer de onde vindo Esse sonido, esse sonido Eis como é o Tibrano Donde ela renta e siga ele celebrando É o sol, a luna e eu todo Eis o propano E tango, charango, viola e xamané Sobre lá promessa e cruzar Sobre lá promessa e deu um Eldorado Regaram almas aventureiras Sempre buscando horizontes Incluso conquistaram cadenas, montanhas E aí o Pacífico era azul E aí